O ciclone extra-tropical que atingiu Santa Catarina na terça-feira deixou grandes estragos também na região de Chapecó. É sim, a situação está bem crítica por lá, por isso o município decretou situação de emergência. A repórter Vanessa Pressoto vai trazer para a gente as últimas informações. Como é que está a situação hoje, hein Vanessa? Bom dia. Olá, muito bom dia para vocês. Então, o decreto foi divulgado na tarde desta quarta-feira e tem validade de 180 dias. A administração municipal levou em conta os danos causados aí nos bairros da cidade e também nas comunidades do interior e, é claro, também os danos humanos e os prejuízos econômicos e sociais. Por aqui a população ainda está se reconstruindo, a cena da cidade nos bairros aí é de reconstrução. Tem muitas pessoas aí em cima dos telhados arrumando o teto das casas, reconstruindo os lares, estão cobrindo aí, tem muita gente ainda que passou a noite com a casa descoberta. Os sinais de telefone e de internet estão oscilando bastante ainda por aqui e a Celeste está trabalhando para tentar retomar a energia porque ainda tem 5 mil unidades consumidoras sem luz aqui no nosso município. E também tem muita gente que precisa de auxílio nesse momento. A prefeitura disse que ninguém está desabrigado, mas que sim, ainda precisam de auxílio. Quem precisa de doações pode ir até o CRAS mais próximo aí no seu bairro para receber as doações. A prefeitura vai ajudar lá com roupas, cobertores e também com telhas para quem realmente precisa. E se você quer contribuir também, você pode ter na sua casa aquela roupa que não usa mais, o cobertor, daqui a pouco quer comprar telhas e também fazer a doação, você pode contribuir levando a sua doação na central de doações que fica anexo ao resgate social na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Maria Goretti. Então, lembrando para você que precisa de doação, procura o CRAS mais próximo aí do seu bairro e você que quer contribuir pode ajudar as pessoas que precisam nesse momento tão delicado, né? Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. É isso, né? O caminho para quem precisa e ainda não acionou, ajuda, é o CRAS, então, em Chapecó, para ter essa assistência e você que pode ajudar de alguma forma, por favor, faça isso. Por causa dessas destruições, Santa Catarina decretou situação de calamidade pública, o que facilita na hora de investir, de aplicar recursos na reconstrução do que foi destruído. Além disso, a Assembleia Legislativa confirmou que vai doar 30 milhões de reais para que o Estado ofereça esta jura também às cidades. Mais de 120 cidades afetadas e pelo menos nove mortes.